Olá, eu sou o Anderson Pinto, trabalho com coach de vida, apoio as pessoas a serem mais bem-sucedidas na sua vida e na sua carreira. Tenho 25 anos de experiência profissional em TI e 15 anos na área acadêmica. Nos vídeos que irei conversar com você sobre metas, objetivos, carreiras, finanças e ferramentas que lhe ajudarão no seu objetivo de vida. Também venho pedir a sua ajuda e a sua participação. O que você sugere que eu fale nos próximos vídeos? Aguardo a sua sugestão. Forte abraço! Forte abraço!